Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. A cultura brasileira tá de luto. Morre Dona Lia do Coco aos 73 anos de idade. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Pois gente, a cultura brasileira realmente tá mais triste. Dona Lia do Coco, mestre da ciranda, morreu nossa última terça-feira 17 aos 73 anos de idade. A informação foi divulgada no perfil da cantora nas redes sociais com uma de suas frases. Quando eu morrer, minha voz fica no ar. Quando se lembrar de mim, bote um CD pra tocar. A causa da morte não foi revelada. A cantora nasceu em Goiânia, Pernambuco, e ficou conhecida por cantar cantigas populares. Em nota, a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco lamentou a morte da cantora. Com mais de 60 anos dedicados a atividades ligadas à cultura popular, Lia do Coco representou como poucas as manifestações tradicionais do Estado, influenciada pela cantoria presente no litoral pernambucano. Vários outros órgãos ligados à cultura no Brasil também lamentaram a triste morte de um pouco de nossa cultura de Lia do Coco. Então curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias.